Vladimir Brista comentou no video show de terça-feira, 11, a morte de Remy em segundo sol O ator deixa a dúvida se o malandro realmente não vai mais atormentar as personagens da novela. Parece que Remy morreu mesmo, né? Será que está morto mesmo? Pois é, não sei, um velório, mas novela tudo é possível. Pelo menos um flashbackzinho de repente acho que vou acabar gravando, disse, instigando o mistério. Quanto à Luzia, Giovanna Antonelli, o negócio vai ficar complicado, ela vai ter que cortar um dobrado para se livrar de mais essa culpa, mais essa responsabilidade, Mas já soube, pelo autor, João Emanuel Carneiro, inclusive, que ela vai voltar faca nos dentes e partir para cima com tudo contra Laureta, Adriana Esteves, e Carola, de Burá Seco, adianta. Por enquanto, Brista vai aproveitar o tempo livre, mas sem se desligar do que acontece na trama. Eu vou ficar de casa assistindo, se me chamarem vou lá dar uma forcinha, avisa. Eu vou ficar de casa assistindo, se me chamarem vou lá dar uma forcinha, avisa.